O que você faria se você tivesse 4 horas a mais no seu dia? Tá gostoso. Meu, e se eu te falar que você tem essas 4 horas a mais no seu dia? Como se o dia tivesse 28 horas, se eu te falar que isso é possível. E eu lancei um desafio pra mim mesmo. Durante 4 horas no meu dia, eu tenho que estar livre de qualquer tipo de influência da mídia. Celular, televisão, Netflix, YouTube, tudo. E eu tô fazendo um teste pra ver o que eu consigo fazer nessas 4 horas sem mídia. Sem nada de acesso, sem nada. E uma das coisas que eu fiz hoje, depois que eu terminei o meu trabalho, foi sair pra filmar, pra vlogar. E eu tô conseguindo, eu tô até destreinado, não tô conseguindo mais filmar direito. Tô até que meio perdido falando com vocês. As pessoas passam, eu fico morrendo de vergonha. E falam assim, será que eu falo? Será que eu falo alguma coisa? Galera, acha que eu tô doida aqui? Oi, eu sou a Brindley. Folga-me no Snapchat, that's me, underscore 1800. Folga-me no Instagram, Paul and Brindley. Fica-me, bro. Oi, eu sou a Peyton. Folga-me no Snapchat, Peyton underscore Johnson 7. Oi, meu nome é Ximena. Folga-me no Ximenas Rios, no Instagram. Ximenas Rios. It's Osto, bye guys. Vem, vem, vem. Vamos gravar? E aí, o que você achou das nossas 4 horas livres? Dessa proposta que eu fiz de 4 horas de ficar livre? Eu tenho um presente para você que está bem aqui. Que bonitinho! Ela é mais cheirosa o cheiro. Nossa, é verdade. Ficou um monte de pólen no seu nariz. Eu tenho alergia, vou espirrar daqui a pouco. Foi demais, amor, essa proposta. Maravilhosa. A melhor proposta que você fez para mim depois de ter pedido para casar comigo. Não foi, não. Se eu contar para vocês teve outras propostas. Essas duas a gente não conta. Pode contar? Não, não, não pode. Não vou contar. Gente! Vamos focar das portas. Brincadeira. Agora, falando sério, o sol vai vir e a gente vai ficar muito claro. Vou ter que ir regular. Eita Deus! E a luz veio e nós ficamos com a luz estourada. Espera aí. O cachorro latindo. Aquele cachorro ali, ele está pirado com a gente. Ele acha que nós somos os maiores bandidos do terreno. Porque ele está latindo igual um doido. Aí. Voltei. Agora tá, Dom. Mas vou lançar agora. Meu, dedica quatro horas do seu dia, do seu tempo para você. Super. Para você investir em você, na sua mente, no seu coração, nos seus projetos. E tente sair um pouco dessas mídias sociais, da internet, da televisão, do rádio. Tente ficar livre, né? Porque acaba distraindo você de continuar aprimorando aí os seus dons, seus talentos, sua vida. E eu acho que eu vou até gravar mais vlog, porque eu estou mais livre agora. Né? Ai, delícia. É muito bom. É muito bom. A criatividade estimula também, né amor? Comenta aí. Você acha que vale a pena você dedicar quatro horas do seu dia para você, sem influência de nada assim? Que você possa ficar livre para você investir na sua criatividade, investir nas pessoas, nos seus relacionamentos, na sua família. Nossa. Eu quero ver. Eu quero ver sua resposta. Não é possível. Vai ter que ser sim. Faz o teste para você ver como você vai ver se não vai gostar. Estou dedicando esses quatro horas e eu acho que vou conseguir fazer vlog, mais vlogs, porque eles estão tudo bravos comigo que eu não estou vlogando mais. É isso aí gente. Ficar no pé mesmo. Tem que ficar. Tem que pedir. Eu sei. É um erro meu. Mas a gente está com mais produtividade. Eu prometo que eu voltarei a vlogar mais. É. É. Mas fala aí amor. Fala aí. Fala alguma coisa para eles aí, antes da gente ir embora. Faz alguma pergunta, alguma coisa. Estou muito feliz porque esse lance aí de ficar quatro horas tentando focado sem se distrair tem me ajudado muito. Eu pelo menos comecei a ler mais, a escrever mais. A gente não pode se distrair, é verdade. Olha só. Distraiu. Está vendo? Já distraiu. É. É. Eu notei que eu tinha parado de fazer coisas que antes eu fazia muito mais e amava e tinha esquecido e agora estou retomando a fazer de novo. Eu estou até pintando agora. Tá. Gente, ele comprou canetinha e um livro de desenhar igual de criança. Mas está super criativo, está mó fofo. Ah, então. Eu precisava falar que era de criança. Ele deita a noite. Por que você falou que não era um livro de arte? Na cama. Ele tinha lá assim, ó. De criação. Eu fico criando, gente. Cores, tá? Mas galera, não. É sério, né? A gente tem que fazer coisas que a gente ama e eu faço coisas que eu amo. Coisas que estimulam. É. E isso que eu estou fazendo agora aqui gravando esse vlog é uma coisa que eu amo porque eu estou separando esse tempo para mim e está valendo muito a pena. E podendo acrescentar alguma coisa na vida de vocês. E fazendo duas coisas que eu gosto. Estar com a minha princesa e estar com vocês aqui trocando essa ideia. Top. Demais. Demais. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. E não esquece que o quê? Que nosso Deus é... Top. Peace.